Bom, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa terça-feira. Mas terça-feira, meu amigo torcedor, que será muito agitada. E assim como hoje, será também até o próximo dia 10 de setembro. Lembrando que ontem, na meia-noite, a janela de transferências para a transação entre clubes se fechou. O Vasco agora poderá ainda contratar, porém, apenas atletas livres no mercado. E a gente, é claro, vai falar sobre isso, porque o Vasco não conseguiu a contratação do zagueiro argentino Ian Glavinovich. E terá que ir ao mercado buscar um zagueiro para fechar esse elenco. Para reforçar esse atual Vasco da Gama, que carece sim de um atleta para essa posição. A gente vai também trazer aqui o porquê, né, dessa negociação entre Vasco e New World Boys, por Ian Glavinovich não conseguiu ter um desfecho favorável ao Cruz Maltino, de falar um pouquinho mais sobre Maxi Rodrigues. É assim, Maxi Domingues, perdão, é assim que eu vou chamar a partir de agora. Maxi Medomingues é um nome muito difícil, então vamos brasileirar já esse nome. Maxi Domingues, chegando aí nessas próximas horas ao Rio de Janeiro. E a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês, quem é, né, esse mais novo reforço do nosso Cruz Maltino. Porém, antes de começar o vídeo, meu amigo torcedor, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, e o canal do torcedor Vascaína, e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. E como, inclusive, temos falado, né, você que está aqui diariamente, você que já curte o nosso canal, você que já gosta da forma com que nós informamos vocês sobre o nosso Vasco da Gama, te peço de verdade mesmo, é claro que não é uma obrigação sua, passa longe disso, inclusive, é apenas um pedido de alguém que cria conteúdo e precisa de você aí do outro lado, pra que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Então você que é esse, que gosta do nosso canal, vem aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. E você, meu amigo torcedor vascaíno, que chegou aqui pela primeira vez, ainda está meio na dúvida do que virá durante esse vídeo, segure, assista ao vídeo com calma, tranquilidade e se chegar lá no final do vídeo, e você realmente olhar e falar, poxa, gostei da forma como esse rapaz aí me informa de Vasco da Gama e eu vou ficar aqui por mais tempo. Aí você se inscreva e ajude aí o nosso crescimento, a gente vai deixar pra falar isso com vocês lá no final. Além disso, curta, compartilhem o nosso canal para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao canal do Gigante Vasco. Show, Vascão! Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Porque, olha, meu amigo torcedor vascaíno, ontem a janela de transferências para transação entre clubes foi fechada. Ontem, meia-noite, o prazo se fechou. O Vasco, a partir de hoje, não poderá mais comprar ou pegar nenhum atleta por empréstimo. Assim como também, hoje, o Vasco da Gama não poderá negociar nenhum jogador do seu elenco. Ou seja, Rossi e Galdamês conseguiram se safar. Rossi e Galdamês conseguiram permanecer no Vasco até o final, pelo menos, de 2024. Rossi tem contrato até o final do ano, então, assim, a partir do ano que vem, Rossi não pertence mais ao Vasco. Rossi foi até um caso engraçado, né? Que a informação que nós temos é que mais de sete clubes, olha que loucura, mais de sete clubes foram até o Rossi querendo contratar, mas o Rossi não quis sair do Vasco. Um atleta que nem está sendo relacionado aos jogos. A última partida do Rossi foi contra o Prisciúma. Já passou os jogos contra o Atlético Paranaense, tanto do Brasileiro quanto da Copa do Brasil, e esse último jogo contra o Vitória. Em nenhum o Rossi foi relacionado. Mesmo assim, ele não quis sair do Vasco. A grande pergunta que, sinceramente, eu me faço é, por quê? Por que o Rossi não quis sair do Vasco? Tem todo o direito de escolha, tem todo o direito de definir o futuro dele. Mas é muito estranho. Um jogador que recebe 400 mil reais no Vasco da Gama, algo em torno disso. Receberam propostas do valor, é claro, muito inferior da Série B do Campeonato Brasileiro. Será que foi por isso que ele não quis sair? Por conta do valor que ele recebe no Vasco? Ou porque ele não gostaria de jogar uma Série B do Brasileirão? Mas a grande realidade para o Rossi, meu amigo, é que, infelizmente, hoje, o mercado dele é esse. O Rossi não é um atleta que tem mercado na Série A do Brasileirão. Não é. E passa longe disso, inclusive. Então, assim, o Vasco não conseguiu negociar o Rossi. O Galdamês também era outro caso. O Vasco da Gama chegou a avançar nas negociações com a Universidade Católica do Chile para negociar o Galdamês. Porém, esbarrou ali na questão salarial. Além do Universidade Católica, o Vasco chegou a avançar muito com o São Lourenço. Mas, no finalzinho do negócio, também esbarrou na questão salarial. Por quê? Porque o Galdamês tem um salário no Vasco de quase 550 mil reais. Só acha que algum clube vai pagar 550 mil reais para o Galdamês? Meio milhão de reais. O Vasco tem um gasto com o Galdamês de quase 6 milhões de reais por ano. Sabe o que é 6 milhões de reais indo para o bolso do Galdamês por ano do Vasco da Gama? É isso. Essa é a grande realidade que a tropa da 777 fez no nosso Cruz Maltino. Que o senhor Lúcio Barbosa fez no nosso Cruz Maltino. E o Galdamês é claro. Não vai receber esse salário em nenhum outro clube. Até porque esse salário que ele recebe no Vasco ele não recebia nem na Europa. O Vasco aumentou o salário dele em comparação com a Europa. Esse foi o trabalho fechatório. Quando a 777 geria o Vasco da Gama. Então ele negociou com o São Lourenço, avançou, estava afim de fechar. Mas esbarrou na questão salarial. Porque o São Lourenço não vai pagar isso. A própria Pedrinho revelou. Teve muito clube procurando atletas no Vasco. Mas que não iria pagar nem metade do salário que os atletas recebem aqui. Então assim, é a questão complexa que o Vasco da Gama se enfiou. E vai ter que permanecer com o Galdamês e Rossi até o final da janela. Eu acho que o salário do querendo ou não querendo foi muito mais positivo do que negativo. Sim, nessa janela de transferências. A gente teve saindo Cleiton, Medel, Praxedes, Zé Gabriel e muitos outros atletas que eu não vou conseguir recordar aqui nesse momento. Mas o saldo foi sim muito positivo. Foi muito legal ontem. Tivemos o Eric Marcos saindo, né? O Letty da base indo para o América Mineiro. Tivemos também o Julião indo para o futebol de Portugal. Então o Vasco conseguiu aliviar um pouco a sua folha. Mas mesmo assim tinha atletas que deveriam ter saído e esses são os casos aí de Galdamês e Rossi. Como também o saldo, ao meu ver, ele não foi positivo, mas foi bom contra contratações. O Vasco fecha essa janela pelo menos até o momento de transação entre clubes. Até porque teremos mais sete dias aí para o Vasco contratar atletas livres no mercado. Conseguindo trazer os jogadores ali úteis para o elenco. Coutinho, que ainda não estreou, ao meu ver. Coutinho não estreou. Coutinho ainda não chegou ao Vasco. Quando ele tiver um jogo que a gente olha e fala, caraca, foi para isso que o Coutinho veio. A partir dali ele vai começar a ter os seus primeiros passos no Vasco da Gama. Até o momento ele está tentando entrar no ritmo. Mas tivemos a contratação do Coutinho. Temos um Souza, que pode ser um atleta não tão importante para dentro de campo. Mas fora das quatro linhas, a importância dele é algo inacreditável. O próprio Alex Teixeira, o Jean Davi Menezes. A gente está vendo que joga bola. Jogador importante que esse departamento scout novo já trouxe para o Vasco da Gama. Um jogador assim que ninguém conhecia. E a gente está vendo que é bola. O próprio Emerson Rodrigues, que tem o seu jeito louco de ser. Mas eu creio que também vai ser uma peça importante. É um diferencial, um jogador rápido. É um jogador ágil. É um jogador de segundo tempo, que vai botar fogo nos jogos em que ele entrar. Então o Vasco, assim, ele sai com um saldo muito legal ao meu ver dessas janelas de transferências. E fechou a janela ontem com a chegada do Maxi Domingues. Esse meio campo, assim, também, que ninguém conhece. Suíço de 28 anos de idade que chega aí em definitivo ao Vasco da Gama com o Cruz Maltino pagando algo em torno de 9 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do atleta. Vai assinar aí um contrato até longo com o Vasco até o meio de 2028. Expectativa que o nome dele possa aparecer no BID ainda hoje, nessa terça-feira. Mesmo não aparecendo no BID, o jogador já está regularizado, tá? O jogador, ele já foi regularizado ontem. Assinou o contrato, inclusive, também ontem. O Vasco, para agilizar, né? Nas tratativas, assinou esse contrato com ele de uma forma digital. Então, o Vasco enviou o contrato para Portugal. Lá em Portugal, ele assinou o contrato e devolveu o contrato para cá para o Vasco conseguir fazer esse processo de regularização do jogador. Ele é aguardado amanhã no Rio de Janeiro aqui para realizar exames médicos e aí ser anunciado, né, como mais novo reforço do Vasco da Gama. Jogador que, sim, a gente não conhece, que a gente não acompanhava a carreira do atleta, mas através de dados, análises, estatísticas, a gente vai conhecendo um pouquinho quem é esse jogador. Um nome que desperta automaticamente muita curiosidade, né, em todos nós, torcedores vasqueanos. O ponto importante nisso aqui, meu amigo torcedor Cruz Maltino, sobre o Max Domingues, é o seguinte. É um atleta, como a gente já chegou a comentar com vocês, suíço. E o que pesa isso, o fato dele ser suíço? É um atleta que fala francês, que é a Suíça, o país. Suíça tem como a sua língua o francês. Além disso, ele passou pela Espanha, então ele fala espanhol. É um jogador clube pela racionalidade, né, suíça e espanhola, então ele deve ter um espanhol muito fluente. E pelo fato de ter passado quase um ano e meio no futebol de Portugal, ele fala um pouquinho de português. Então, assim, é um jogador que ele vai ser muito importante até pra dentro do grupo. Além de ter todas essas línguas, ele também fala o inglês, que é uma língua universal. Então, ele vai ser aquele jogador que ele vai conseguir conversar com o Verrete, com o Puma, com o Rojas, com o Emerson Rodrigues, com o Jean Davi Menezes, por saber o espanhol. Ele vai conversar com alguns jogadores do Vasco da Gama pelo fato de saber português, no caso, falar a língua portuguesa. E acredito que o mais importante é o fato do Paier. Eu acho que o Paier ainda não conseguiu chegar ao seu máximo no Vasco por conta da adaptação. Eu sei que você acha que não importa, mas importa muito a questão da adaptação de um atleta dentro do elenco. O Paier não tem amigos no Vasco, porque o Paier não conversa. O Paier não sabe falar português. O Paier não tem essa troca com ninguém no dia a dia. E chegando o Max Domingues, o Max falando francês, o Paier vai conseguir ter alguém ali do seu lado para conseguir construir até um relacionamento. Então, eu acho que o Max vai ser até importante para que o desempenho do Paier dentro de campo aumente ainda mais. Informações até do jornalista da Sport TV de Portugal é o seguinte, abre aspas. Ele tem uma facilidade de adaptação muito grande ao futebol português. E acredito que no Brasil também vai ter essa adaptabilidade. O pai e a esposa dele são espanhóis. Ele fala francês, inglês e agora espanhol. Não, e espanhol, perdão. Agora em Portugal acabou já por ficar também com os mínimos daquilo que é a língua portuguesa. Então, hoje temos um jogador que vai se adaptar muito fácil no Vasco da Gama. É um atleta que veio no seguinte papel. Se temos uma palavra para resumir quem é o Max Domingues e se você viu a quadra vascão, você vai entender porque a gente trouxe exatamente isso a vocês. É a Coringa. Max vai ser o Coringa do Vasco da Gama. Que é o Meia, que começou a sua carreira como ponta direita. Atuou no ano passado em alguns jogos como camisa 10. Na grande maioria da temporada no futebol português ele era o 10 do Gil Vicente. Começou a sua carreira na Polônia como esse ponta direita, fazendo gols, chegando no ataque, conseguindo ser efetivo, canhotinho, que gosta de ter essa jogada estilo Adson mesmo. No ano passado conseguiu jogar de 10 e tendo destaque, fazendo gols, dando assistências. E nessa temporada ele já atuava no Gil Vicente como segundo volante, como camisa 8. Então chegando mais para trás. Então é um jogador que pode atuar exatamente em todas essas faixas de campo. Pode ser um ponta direita, pode ser um camisa 10, mas também pode ser um segundo volante. Isso é muito importante para trazer diversidade ao time de Rafael Paiva. O atleta que na última temporada marcou 6 gols e deu 4 assistências, atuando em muitos jogos exatamente como esse camisa 10. É importante olhar para o Vasco e lembrar, hoje não temos um segundo volante. Quem é o segundo volante do Vasco? Quem é o volante que tem capacidade dentro do grupo, dentro do elenco, de construir? O Hugo Moura não é esse atleta. Ele atuou muito bem contra o Atlético Paranaense nessa função, talvez por ser o seu antigo clube, querer mostrar serviço, querer partir para cima, mas ele não é esse jogador. O Hugo Moura é o primeiro volante de contenção máxima. Ele é um volante de desarme assim nato. Esse é o Hugo Moura. Contra o Vitória, a gente viu o Hugo Moura de segundo volante, o problema é que foi. Acho que não tinha saída. Então, temos hoje um segundo volante que é o Maxi Domingues. O Cão não é segundo volante, o Hugo Moura não é segundo volante, o Esforza não é segundo volante. A gente tem... Pô, o Galdamis é um segundo volante, mas também, pelo amor de Deus, sem intensidade nenhuma para quebrar linha. Quem é o segundo volante nato é o próprio Paulinho Paula, mas está lesionado. Infelizmente, a gente não pode contar com ele. Então, hoje temos o Maxi Domingues, um jogador que chega aí para desempenhar essa função e tenho certeza que vai ajudar muito o nosso Vasco da Gama. Mas se o Vasco consegue o Maxi Domingues, o Vasco tem um problemão, né? Um problemão por conta do Jan Glavinovic. Mas eu acho que todo bom problema, ele tem também uma boa solução. O Vasco, infelizmente, não fechou a contratação do zagueiro. E aí, tem dois lados da moeda. O Vasco fala X, o New Old Boys fala Y. New Old Boys, que era o clube, né? Que o Vasco da Gama vinha negociando pela contratação aí de Jan Glavinovic. Qual era a informação? Informação é que o Vasco chegou a um acordo com o New Old Boys para pegar o Jan Glavinovic por empréstimo até o meio do ano que vem. Pagando pelo empréstimo, isso foi confirmado ontem pelo próprio New Old Boys com relação a valores. Um milhão e duzentos e cinquenta mil reais para ter Jan Glavinovic até o meio do ano que vem. E se quisesse comprar, ter uma opção de compra de dois milhões e meio de dólares. Algo em torno aí de doze milhões e meio de reais por oitenta por cento do seu passe. Esse foi o acordo. O Vasco chegou a um acordo com o New Old Boys por isso. Qual foi a informação? Que o New Old Boys acabou colocando até mesmo em uma nota para esclarecer a situação. Disse que o Vasco optou por não utilizar o empréstimo ainda ontem na segunda-feira. Ou seja, o New Old Boys revela que o Vasco não quis concluir o negócio. Exatamente por conta disso, por não querer concluir o negócio, o Vasco optou por não enviar o contrato de despesas antes da meia-noite de ontem, que era o horário de encerramento da janela de transferência no Brasil. Então, assim, exatamente por conta disso, o New Old Boys revela que fez tudo o que deveria ter feito, mas o Vasco não enviou o contrato para que a Jan Glavinovic assinasse e automaticamente viesse a ser um reforço do Vasco e da Gama. O New Old Boys até fecha a nota dizendo assim, não houve atraso imputável ao News, mas pelo contrário, New Old Boys defendeu os seus interesses enquanto aguardava o correspondente, no caso o Vasco, para assinar o contrato. E o Vasco diz outra coisa, o Vasco da Gama revela, através de uma apuração do jornalista Bruno Murito, lá do GE, que o New Old Boys pediu duas mudanças no contrato antes da janela ser fechada. Hora antes de meia-noite, o New Old Boys pediu duas mudanças. E o News mandou o contrato sem a assinatura do jogador, antes da meia-noite. O contrato completo com a assinatura do atleta só chegou ao Vasco da Gama depois da meia-noite, quando já era impossível, quando o Vasco conseguir fechar aí o negócio. Então, dois lados da moeda, o Vasco falando o X, o New Old Boys falando o Y. News revelando que o Vasco não quis fechar o negócio e não enviou o contrato para que exatamente o negócio não viesse a ser fechado, e o Vasco alegando que o New Old Boys pediu duas mudanças antes da meia-noite e ao enviar o contrato, mandou o contrato sem a assinatura do Ian Glavinovich. que está trazendo a informação a vocês, cabe a você acreditar quem está certo e quem está errado. Você acha que o News não queria vender o Ian? Eu não sei, eu acho que o News queria vender. Acho que não tem sentido o New Old Boys fazer exatamente isso. Eu acho que vai realmente muito mais pelo lado do Vasco da Gama, não é querendo deixar de acreditar nas pessoas que trabalham no Vasco da Gama, muito pelo contrário. Eu acho que o Vasco chegou ali na segunda-feira e decidiu por não fechar o negócio com o Ian Glavinovich. E por que não fechou o negócio com o Ian Glavinovich, Lucas? Por que você está falando isso? Porque ao meu ver, o Vasco tem outro jogador engatilhado. E essa é uma informação, uma informação é que o Vasco já tem um plano A há muito tempo. O Vasco trabalha com um plano A no mercado. Automaticamente esse plano A é um atleta livre no mercado, é um jogador que está sem clube, porque o Vasco poderá contratar até o próximo dia 10 atletas livres no mercado. E esse atleta livre no mercado que a gente não tem, a gente tem até noção de quem seja, mas não tem o nome ainda, o Vasco da Gama está com negociações muito avançadas. A gente tem que olhar, analisar a lista de atletas livres no mercado, da posição de zagueiro, e tentar entender qual é. Eu já tenho, é claro, as minhas suspeitas de quem é esse nome. Tem muitos zagueiros hoje livres no mercado. E pela característica de contratações do Vasco, e aqui é um achismo, tá? É um achismo. Não estou confirmando, não estou cravando absolutamente nada. É um achismo. É um feelingzinho devido ao tipo de contratação que o Vasco da Gama está fazendo. Eu acho que o Vasco hoje, ele negocia, e volto a repetir, é muito ruim falar isso. Muito ruim. Até porque, meu amigo torcedor vascaíno, isso é chato para a profissão de jornalismo. Mas aí, é um canal opinativo, e eu estou dando a minha opinião. Por aquilo que o Vasco costuma fazer no mercado da bola, eu acho que o nome que o Vasco hoje negocia é Álvaro González. Álvaro González, para quem não sabe, é um zagueiro de 34 anos de idade. Um zagueiro que passou por vários clubes do futebol, vários clubes, jogador muito renomado. No caso, Álvaro González é espanhol. Passou por Vídea Real. Passou por Olimpique de Marsella. Inclusive, no Olimpique de Marsella, jogou ao lado de Dmitry Pahir. Passou por Alnarsk, clube do Cristiano Ronaldo. Um jogador muito renomado, um jogador de muita qualidade, que hoje está livre no mercado após a passagem pelo mundo árabe. É um atleta de 1,82m, alto, forte, que pode atuar pelo lado esquerdo do campo. E assim, volto a repetir, pelas atitudes do Vasco da Gama no mercado, eu não me surpreenderia se esse nome pintasse na colina histórica. E algo muito importante, que na minha opinião, deixa ainda mais, assim, suscetível, né, plausível uma negociação. O fato de Túlio de Melo, empresário brasileiro, já ter trabalhado com ele. Túlio de Melo, ele trabalha com Álvaro Gonzales. Ele faz algumas transações do Álvaro Gonzales ao redor do mundo. E Túlio de Melo, ele, por estar com Álvaro Gonzales, por trabalhar nas negociações junto ao zagueiro espanhol, eu acho que isso influencia muito numa chegada ao Vasco. Por quê? Porque o Túlio de Melo foi exatamente o mesmo empresário, o mesmo agente, que trouxe o Paia ao Vasco no ano passado. Ajudou o Vasco da Gama nesse trâmite de negociação com o nosso atual camisa 10 francês. Então é alguém já com muita entrada no Vasco, é alguém que já trabalhou com o Vasco no ano passado, ajudando a chegada do Paia, e é alguém que com essa abertura pode trazer também o Álvaro Gonzales. Já entrei em contato com o Túlio, e aí a gente tem que revelar, aí que é até uma informação. O Túlio, ele costuma me responder, mas eu perguntei pra ele sobre a situação do Álvaro e o Túlio viu a mensagem, mas até o momento não me deu nenhuma resposta. Então assim, até uma não informação, ela às vezes se torna uma informação. Tô aguardando a resposta do Túlio, tá aqui no meu celular, nossa conversa. Ele até me respondeu, assim, quando eu falei com ele, mas ao perguntar sobre o Álvaro Gonzales, ativou o modo mudo. Então, vamos ver o que irá acontecer. Volto a repetir, não tô falando que tem nada. Não tô falando que tem nada. Mas pelo modelo de negócio do Vasco, olhando os zagueiros que hoje estão livres no mercado, que são poucos de renome, eu acho que o Álvaro Gonzales se encaixa muito bem nesse perfil de contratação. E me desculpe, o Vasco tendo ao Álvaro Gonzales como plano A? Ontem, assim, cara, o negócio andou muito com o Álvaro Gonzales. Internamente, o Vasco entende isso. Eu não me duvido, eu não duvido, perdão. A gente andou com o Álvaro Gonzales, pra que a gente vai contratar o Ian Galavinovich? Pra que a gente vai ter o Ian, vai gastar um milhão e meio com o Ian, mais salário, não é melhor só focar no Álvaro? Vamos focar nesse, ou em qualquer outro zagueiro? Vamos evitar gastos? Vamos? Então, andou com o zagueiro ontem, que era a primeira opção? Deixa o Ian de lado, vamos deixar esse negócio morrer. Eu acho que foi isso que internamente o Vasco da Gama fez. Mas, enfim, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Muita água vai rolar ainda embaixo dessa ponte. Essa é a minha opinião. Temos aí até o dia 10 para fechar esse negócio. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Qual seria o melhor nome para fechar com o Cruz Maltino? Coloque aí embaixo. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo dessa terça-feira. E já já, claro, estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando com a presença e o apoio de todos vocês. Agora você aí, gostou do vídeo? Você que chegou pela primeira vez? Então vem aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Além disso, você aí, ó, que quer nos seguir no Instagram, primeiro link do comentário fixado, vá lá, nos siga no nosso Instagram. A gente está fazendo um trabalho muito legal por lá e contamos muito com todos vocês. Fechou, Vascão? Vamos que vamos, hein? Se inscrevam, hein? Compartilhem. Como a gente sempre fala aqui, saudações. Vascão? Vascão, hein? Obrigado.